Cultura livre por terra plana. Cultura livre é a democratização da arte e a música nova. É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá boa assim a distância? O que que tá acontecendo agora? Um, dois, três, gravando. Cultura livre. Opa! Cultura livre. Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli, tá no ar mais um Cultura Livre. No programa de hoje eu recebo aqui uma banda que tá fazendo muito barulho. Seja pelos ruídos de todos os instrumentos, seja pela voz, seja pelo disco de estreia, seja por isso ou por aquilo ou por aquilo outro. Enquanto o redondo planeta Terra gira, a banda paranaense Terra Plana dilata esse movimento com a sua música. Vai mudar Stephanie, eu, Kizuki, Vinícius Lourenço, Cassiano Vidal e Wendel Silveiro mostraram que isso é possível com um EP de estreia lançado em 2017. Quero esquecer Quando o mundo parou, a Terra continuou girando e a banda se movimentando pra preparar o olhar pra trás, disco de estreia que nasceu no ano passado. A Terra Plana não olha só pra trás. Pelo contrário, ela tá olhando pra todos os lados como tudo deve ser. Terra Plana no Cultura Livre, Vinícius Lourenço, Stephanie Eukizuki, ou Sté, tem também aqui o Wendel Silveiro e o Cassiano Vidal, também conhecidos juntos como Terra Plana. Muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Valeu. Feliz que vocês estão aqui. Fiquei pensando que na história do Cultura Livre são muitas as bandas que sentam aqui e contam suas histórias e que essa é uma pergunta que cai em desuso depois. Mas, pra vocês, eu quero começar perguntando como é que começa essa história. Então, na verdade, a banda começou em 2017, mas eu e a Sté, a gente se conhecia antes pela internet, pelo Twitter, a gente se conheceu muitos anos atrás, antes de eu me mudar pra Curitiba e tudo mais. E daí eu me mudei pra lá, a gente começou a tocar em outras bandas. E daí em 2017 eu conheci o Wendel, que era o nosso primeiro guitarrista. Daí a gente começou a Terra Plana, lançou o primeiro EP em 2017 e logo depois, em 2018, 2019, entrou o Cassi na banda. E daí a gente tá assim desde então. Passado o tempo, fica meio claro o caminho, mas na hora, assim, teve um start? Vocês tinham um plano? Era um plano racional, assim, do que vocês queriam? O primeiro EP a gente fez, tipo, muito, de forma muito caseira, assim, né? Foi feito no quarto do Vini. Eu acho que a gente tava num momento de entender o nosso som, assim, entender o que a gente queria fazer, a estética que a gente queria seguir. E naquela época a gente já tem músicas que tem no álbum agora, que já tinham desde 2017. Tipo, mas a gente foi consolidando, assim, como a gente queria que a banda, tipo, os lugares que a gente queria que ela atingisse, acho que ao longo do tempo, assim. Claro, a gente sempre tem o sonho, assim, de, pô, eu quero, sei lá, tocar com tal banda ou eu quero fazer um show grande. Mas, acho que, de início, era uma coisa muito inalcançável, assim, né? Inacessível, porque a gente fez tudo muito caseiro mesmo. E a gente até demorou pra lançar o álbum, porque a gente, tipo, ficou guardando grana e ficou pensando com quem que a gente queria gravar também. Acho que foi uma coisa que não era, assim, desde o início que a gente, né, planejava em ter uma banda que fizesse show, tipo, em São Paulo, por exemplo, com o Slow Dive, né? A gente tocou com o Slow Dive, que é uma das maiores referências. Acho que a gente não imaginava muito, mas quando a gente gravou o álbum, a gente já queria que fosse uma coisa bem produzida, assim, tipo, já era com essa cabeça, assim. Legal. Que bom, né? Que bom ocupar esses lugares. Agora, a gente sempre, quando tem um convidado, a gente avisa quem é e você pode mandar a sua pergunta. E a gente recebeu algumas perguntas pelo WhatsApp. Agora a gente confere a primeira. E aí, galera do Terra Plana, beleza? Eu sou o Júnior, acabei de ser da escola. Eu sou de Volta Redonda, tenho 17 anos e eu tenho uma pergunta muito curiosa. Primeiramente, eu tenho que falar pra vocês que vocês me conquistaram. A primeira música que eu ouvi foi no YouTube, foi Conversos, né? Eu ouvi o videoclipe, achei o máximo. E eu tenho uma pergunta muito curiosa. Por que o nome Terra Plana? Qual foi a motivação do nome Terra Plana? E é isso. Um beijo pra vocês e mandem um abraço pra mim. Espero que vocês venham pra Volta Redonda. A pergunta, né? Essa é a pergunta que todas as bandas inventam histórias durante uns 30 anos. Vamos lá. É, cada vez que a gente responde essa pergunta, a gente dá uma resposta diferente, né? É, claro. E essa aqui vai ser a verdadeira. Ah, finalmente? É. Tá. Que é porque, na verdade, a gente não tinha nenhum nome, assim. A gente tinha, tipo, tentado várias coisas. A gente tava mandando, se mandando no chat, assim, no Facebook da época. E no meio disso, eu acho que eu falei, tipo, a primeira ideia era tela plana, mas depois eu falei terra plana. E ninguém, surpreendentemente, ninguém foi contra essa ideia de terra plana. E daí ficou nisso. Só que, tipo, lógico que tem esse papo de terraplanismo e tal, mas eu acho que é uma coisa muito... Se você ignora isso, tem um sentido muito maior, assim. Tipo, se você pensar realmente numa terra plana, é um lugar que você consegue, tipo, sei lá, construir muita coisa, entendeu? Então, acho que tem muita... Conceitualmente, assim, né? Tipo, o nome. É, porque agora que eu pensei, é um nome perigoso, né? Na época em que estávamos lá ainda. É, quando a gente deu o nome, não tinha... O movimento do terraplanista não era, tipo, assim, não era muito forte, né? Isso foi uma coisa que aconteceu depois, assim. É, porque isso foi em 2017 e tal, então, enfim, né? Depois disso... Bom, agora a gente já descobriu como a banda nasceu, de onde veio o nome. E agora a gente vai ouvir eles tocando. E a música é Inédito, que presente. A música é Inédito, que não é? A música é Inédito... A música é Inédito, que não é? A música é Inédito, que não é? Sem razão Nada mais vai ser igual Todo o tempo que me perdi não vai voltar Eu já cansei de ficar aqui Não vou mais ficar Só quero ver as tuas passarem Não vou esperar Eu já cansei de ficar aqui Não vou mais ficar aqui Só quero ver Eu já cansei de ficar aqui 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 Terra plana com todo dia Essa música que sei lá A gente não sabe Ela temporariamente chama todo dia Mas como ela é inédita A gente não sabe o que o futuro nos reserva Mas eu acho chique isso Gente, terra plana A gente tem as mil prateleiras da música E vocês estão na prateleira do showgaze Que eu quero que vocês primeiro Eu acho que vocês podem explicar Para as pessoas Que acho que tem muita gente Que não sabe o que é E queria saber Que características que definem Esse tipo de música Então Showgaze é um estilo dos anos 90 Acho que final dos 80 para 90 Também conhecido como minha época Também conhecido como mais ou menos Quando eu nasci E ele é conhecido por showgaze Que em tradução livre Seria tipo Olhar o sapato Porque A galera que fazia esse som Usava muitos pedais Então eles olhavam muito para baixo E eles também eram tímidos E o tipo do som também É mais introspectivo Eles não olhavam muito para o público Não interagiam muito Então tipo Eu acho que foi algum jornalista da época Que acabou cunhando esse termo E virou o nome do gênero Eu não sei se vocês pensaram nisso E também racionalmente Na hora de fazer Mas a identificação que as pessoas tem Quando vão num show de vocês É diretamente com vocês fazendo isso É com vocês fazendo a música Tem um lance meio Eu me identifico com essa banda Que está acontecendo agora Vocês não pensaram nisso Racionalmente antes Eu estou com a questão do racionalmente hoje Não, eu acho Tipo Não, assim Não pensamos nisso Mas eu acho que é tipo Normal Que as pessoas Tipo Porque as letras são pessoais e tal Tipo De histórias que a gente vive Ou de amigos nossos Que aconteceram nas vidas em volta da gente E acho que é normal Que as pessoas se identifiquem Tipo Com isso E com a gente mesmo Tipo Sei lá Procure saber mais sobre a gente Sobre o que a gente gosta Não sei Aí falando também Tipo 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 estética do som, o Shugase, ele tem a voz, ela não é o elemento principal, assim, né? Que geralmente, na música, a voz é uma coisa que... Fica na frente. Comanda muito isso. O Shugase, a voz, ela é quase que um instrumento, assim. Ela é uma coisa mais melódica, assim. Tem bandos até, tipo, Cocktail Twins, que é mais dream pop, mas, tipo, eles criaram uma língua, assim, que não existe, tipo, eles só falam palavras que não existem, porque é isso, assim, a voz, ela vem com essa função de melodia, assim. Então, ela não é tão importante quanto em outros estilos, né? E também a coisa das guitarras, que é muito, tipo, muito barulho, assim, acaba virando uma massa de som. Sim, é isso. Agora a gente vai fazer um intervalo que é rapidinho, você fica aí que na volta tem mais Terra Plana. Cultura Livre Cultura Livre de volta, hoje eu tô aqui com Terra Plana, a banda que lançou no ano passado, O Olhar Pra Trás, que é o primeiro disco deles. Faz aqui a pose, aqui, de boa. Vocês falaram ali do disco, do EP, né? Que foi uma coisa feita no quarto, super intimista. E aí, daí pro primeiro disco, como foi esse momento estúdio pra vocês, depois de uma lançada de EP? O EP foi lançado em 17 e o disco foi lançado em 2023. Desde o começo do EP, a gente já imaginava produzir um álbum num estúdio de verdade, né? Não no meu quarto e tal, e mixar com alguém que soubesse mixar. Então, a gente foi sempre mirando nisso, assim, tipo, guardando dinheiro. Todo mundo trampa ainda, tipo, todo mundo tem seu trabalho normal, assim, das 5 às 9, assim. Amo o trabalho normal. A categoria. Sim. E daí, a gente tinha essa ideia, acabou que deu a pandemia no meio do rolê todo, né? Em 2020, deu a pandemia, que a nossa ideia era gravar em 2020, a princípio. Só que daí começou a pandemia, daí foi dois anos, até a gente se sentir confortável, era, tipo, abril de 2022. A gente tinha juntado dinheiro, tava confortável com esse lance da pandemia, e daí a gente decidiu ir pro estúdio gravar aí. E como foi esse momento banda em estúdio? Que acho que foi o primeiro momento de vocês trocando no estúdio, de fato, né? É louco falar isso, né? Não é que a casa do Vini não seja um estúdio, né? Porque é um estúdio também, mas tem um caráter menos íntimo. Eu tava muito assustada com essa coisa do estúdio, tipo assim, meu Deus, o cara vai brigar comigo se eu errar, assim. Porque tem, a gente tem, que nunca tocou em estúdio, a gente tem essa visão que é, tipo, uma coisa muito assustadora, assim. Mas eu acho que foi bem natural, assim, foi bem divertido, bem legal. O produtor que produziu a gente, tipo, ele deixou a gente super confortável também, como era, né, a primeira vez que a gente tava fazendo aquilo. Mas eu acho que é uma experiência muito única, assim. É muito diferente também de gravar em casa, com certeza, né? E acho que você poder fazer decisões que em casa você não consegue, tipo, tanto de equipamento, quanto você ouviu o que o produtor tá falando, tipo, é uma visão de fora, assim. É muito diferente você gravar com seus amigos, que eu acho que a gente fica muito, às vezes, fixado na ideia que a gente fez. E é bom ter, assim, uma pessoa de fora que fala, ah, isso aqui tá meio dá pra cortar, isso aqui dá pra mudar, assim. Então, acho que é uma experiência bem, foi bem enriquecedora, assim, pra gente. E também ajuda a gente a produzir as coisas novas, Porque daí a gente tem essa cabeça do que o produtor, tipo, passou pra gente. Hoje a gente compõe já de forma diferente do que a gente produziria, assim. E assim será até o fim da vida. Que bonito. Não, acho bonito ver vocês nesse momento, assim, que é um momento que vocês vão sentir saudades um dia, enfim. Agora tem terra plana com memórias. Música 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 Nada que eu disser Vou te fazer voltar Música 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 Tive o que sentir com o meu céu Sei que não vou mudar Tive o tempo 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 Entendi, vocês estão nesse processo Agora, composição Terminando as composições E daí pra gravar no meio do ano E até lá A gente decide É isso, gente Terminar com esse gancho Vou lançar o gancho Obrigada demais Voltem com novidades Em breve, pelo jeito Obrigado, né? Obrigada, né? Obrigado, né? o programa está acabando mas ainda tem mais Terra Plana para acabar a gente encerra com conversas e na semana que vem a gente se encontra beijo Hoje eu cansei de esperar Você aprenderá com seu Senhor Eu sei que sou de quem vou ser nada de ofício de entender Eu já cansei de esperar Eu sei que sou de quem vou ser de quem vou ser Eu sei que sou Eu tento mudar Vou me arrepender Eu sei que sou de quem vou ser Eu sei que sou de quem vou ser Eu sei que sou Boel me Legenda Adriana Zanotto